E nós continuamos aqui na guerra contra a dengue. Sábado teve o segundo arrastão em Maringá. Dessa vez os serviços foram concentrados na zona sul da cidade. Ao todo foram recolhidas cerca de 250 toneladas de materiais. Muito obrigado povo da zona sul, obrigado aí por ter atendido o apelo e entrado conosco nessa luta aí o Vitor Cardoso, nosso repórter, acompanhou os trabalhos. Vamos ver. Mais de 300 servidores, entre agentes da saúde e funcionários da Secretaria de Serviços Públicos, estiveram envolvidos no mutirão contra a dengue. Da concentração partiram para os pontos fixos de coleta, espalhados em 11 bairros da zona sul da cidade, onde todo tipo de entulho foi descartado. Sexta-feira colocamos as caçamas nos locais e antes mesmo de colocar, porque demarcou, já as pessoas estavam levando a consciência e o interessante é que quase na mesma proporção que levavam outras pessoas, iam tirando, iam reciclando. Então criou até um movimento, pessoas que vendem ou que sobrevivem do material reciclável. Depois de separados os sofás, colchões e móveis do lixo reciclável, as máquinas compactaram e recolheram o que não tem mais serventia. Mais de 40 veículos foram utilizados. Enquanto os entulhos eram removidos, moradores chegavam com mais materiais. Rapaz, aqui eu estou trazendo o jogo de sofá, tranqueirado no fundo de casa, estou tirando tudo, limpando tudo. Cadeira velha que estiver jogada, estou trazendo para cá. Ou seja, o mutirão está valendo a pena? Com certeza. Não tinha nem onde colocar. Aí eu trouxe uma porção de coisas, nós estamos, baldes velhos, ferragens que já não usamos mais, e uma série de objetos que estavam, a gente tem espaço em casa, acaba acumulando, né? Sim. E fica naquela inércia de jogar fora, lá um dia eu jogo, um dia eu jogo, né? Então é muito bom iniciativas como essas que a Prefeitura montou agora, porque estimula o povo a se movimentar, né? Além de atender nos pontos fixos, equipes da CEMUSP fizeram a limpeza de quatro residências da cidade. O trabalho foi liberado por ordem judicial. De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, Maringá tem 829 casos confirmados de dengue. São mais de 2.200 notificações. E para que a cidade não chegue a uma epidemia a 1.200 casos, mutirões como estes serão permanentes no município. O mutirão é muito importante, porque nós estamos, na realidade, fazendo uma faxina, né? Para buscar lixo e entulho, que a população descarta, e nós vamos manter ele permanente. Os únicos materiais que não devem ser descartados nas caçambas do arrastão contra a dengue são gesso, lâmpadas e restos de construção. Fora isso, tudo que pode servir de criadouro para o mosquito transmissor da doença precisa ser eliminado. E essa luta tem que continuar, essa guerra até o final, tem que ter essa força, tem que ter essa garra dos moradores, e a gente vai vencer ela se Deus quiser. Eu falo se Deus quiser, porque se depender dos governos, nós estamos lascados. O veneno contra o mosquito ainda não chegou e tem anúncio ainda que chegará só o mês que vem. Enquanto que em outras cidades do Paraná, como Cascavel e Foz do Iguaçu, por exemplo, o fumacê está comendo solto nas ruas. O pessoal está fazendo com o trabalho de pulverização costal, com aquele pulverizador nas costas, manual, casa por casa, a pé na rua. Em outros locais, os caminhões estão passando, espalhando a fumaça, e aqui nada, gente. Vamos usar Cascavel, por exemplo, para uma comparação. É uma cidade pouco menor em número de habitantes do que Maringá, não é muito menor, mas tem aí uns cento e poucos mil a menos. Só que tem apenas uns 40 caixas de dengue confirmado, aqui já tem 800. Lá já estão passando veneno e aqui nada. A situação realmente é preocupante, vamos fazer a nossa parte aí, trabalhador. Bom...